O que direi? Só sinto falta de voltar à minha casa O que dirá quando me ver assim? Após tanto, tanto tempo a desprezar o seu amor Aqui estou à sua porta, virá lá tesconeado Esperando receber as pedradas Não há tempo pra bater, nem para pedir perdão Ele vem correndo a mim de braços abertos Tanto tempo esperei, tuas lágrimas chorei Não importa esta lama, pois te encontrei Dia a dia, hora a hora, ansiava o teu retorno A luz que brilha na janela Era pra ti Era pra ti O que direi? De um amor ou assim? Bem maior do que o mundo Que te leva ao mais profundo Muito mais que já sonhasse É um amor exagerado Que te busca Ao sentir-te destroçado O que direi? De um amor ou assim? Que dissolve todo gelo Pela chama de um abraço Força doce Força doce que encoraja Força cheia de infinito Que é mais forte Quanto mais tu feriste Não há tempo pra bater Nem para pedir perdão Ele vem correndo Ele vem correndo a mim de braços abertos Tanto tempo esperei Esperei, tuas lágrimas chorei Não importa esta lama Pois te encontrei Dia a dia, hora a hora Ansiava o teu retorno A luz que brilha na janela Era pra ti 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 Tanto tempo esperei Tuas lágrimas chorei Não importa esta lama Pois te encontrei Entrei Dia a dia, hora a hora Entrei Dia a dia, hora a hora Ansiava o teu retorno A luz que brilha na janela Era pra ti Era pra ti Era pra ti Era pra mim Era pra ti 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 Era pra ti